Em Diadema, os funcionários na Evacom voltaram a trabalhar hoje depois de uma semana em greve. Os metalúrgicos conseguiram marcar para amanhã uma reunião com o Tribunal Regional do Trabalho dentro da empresa. A Evacom é acusada de pressionar os funcionários. O trabalhador repórter Chiquinho, o Francisco Alves, acompanhou a volta ao trabalho e enviou o vídeo aqui para o seu jornal. Os trabalhadores na Evacom consideram uma vitória os resultados da mobilização que durou sete dias. Em assembleia hoje de manhã registrada pelo trabalhador repórter Francisco Alves, os metalúrgicos comemoraram a decisão do Tribunal Regional do Trabalho. O TRT pediu a suspensão da greve, mas reconheceu a prática de atos antissindicais pela empresa e estabeleceu que a Evacom deverá pagar os dias parados. A empresa de caldeiraria e refrigeração é acusada de tentar forçar demissões por justa causa, porque pretenderia transferir a fábrica para Araras, no interior paulista. Diante do caso, o TRT de São Paulo marcou para amanhã uma reunião dentro da fábrica. Com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e representantes da empresa, a decisão agradou aos trabalhadores. Então é uma vitória também, porque agora daqui para frente nós vamos acompanhar junto com o Tribunal a mudança da empresa. Tudo bem gente? Muito obrigado pela atenção, um bom trabalho para todos nós e a luta continua. Aplausos